de Portugal, milhões de dívidas à segurança social, e estava na falência pessoal, se tivesse um campo de campismo no Porto Santo, ia para lá também. Isto quando está cheios, entender que esta é a ilha dos ricos, quando não se precisa, está tudo bem. Mas em 2015, o turismo do senhor Doutor Miguel Albuquerque era o do campismo, ele disse também outra coisa interessante, numa das festas que foi ao Polo do Mar, na festa da Lapa, que dizia, houve alguém que chegou ao pé dele, disse o doutor, a Lapa está muito caro, isto comprava-se a 5 euros, agora há 14, está muito caro. E ele disse, o senhor tem que perceber que cada vez mais isto tem que ser um prato grumo, é, ou seja, cada vez mais tem que ser um prato para mim e os da minha classe, os maderenses já não têm direito à Lapa. Estas as loucuras do doutor Miguel Albuquerque, de uma ilha que julga-se que é muito rica, está enterrada em dívidas.